O senhor diz aqui para nós e para a imprensa em geral de que tudo partiu de uma premissa equivocada de que foi um mau negócio a Petrobras Vossa Excelência tem clareza de que a primeira pessoa a pronunciar-se no sentido do equívoco da premissa foi a presidente Dilma ao dizer se eu tivesse recebido aqui uma coisa mais completa eu não teria assinado isso ninguém inaugurou esta fase da premissa equivocada Vossa Excelência tem clareza pelo menos que o problema começou com a fala dela é uma pergunta que faço a Vossa Excelência Não, aí a premissa equivocada foi a valorização de cláusulas que não tem Mas isso foi dito pela presidente Dilma Vossa Senhoria concorda Não, eu sei, mas Vossa Senhoria concorda que a partir do momento que ela coloca em dúvida dizendo eu não teria aprovado se eu tivesse mais informações ela põe em xeque a postura de Vossa Senhoria isso está claro Não, ela... O senhor tem alguma dúvida sobre isso? Não, não tenho dúvida sobre isso O que eu estou dizendo é o seguinte é uma opinião dela que pode perfeitamente estar equivocada Isso, é isso que eu digo Ou seja, a opinião equivocada dela pode ter causado uma série de sabores ao senhor, à Vossa Senhoria Essa questão, por que que todos perguntam essa questão do Marcelo que é seu amigo do advogado? Uma correção O Marcelo... Desculpe interromper Por favor, por favor O Marcelo... Eu conheço o Marcelo por ter trabalhado na Petrobras Estão colocando como se fosse um amigo de muitos... Não é... Então reformulo Por ser seu conhecido O Marcelo... Todos estão colocando em xeque Por que? Marcelo trabalhou com o escritório da Thompson Thompson advogou para Petrobras em Passadena Marcelo loca um apartamento para sua esposa onde o senhor morou Vossa Senhoria concorda que por mais que seja uma ilação gera um certo desconforto Ou nós todos estamos equivocadamente Num raciocínio sem nenhuma lógica? Não, que... Evidente que esse tipo de... De ilação e afirmações que estão sendo feitas gera um desconforto Principalmente pela exposição Isso é um problema da mídia, né? Que é muito bem utilizado pelos senhores Quando tem interesse... Ah, o PSDB sempre foi um expert em usar a mídia Não, mas é... Sempre foi PT não Essa revista, ela é especializada Eu não vou nem citar o nome Em levantar esse tipo de coisa que propicia esse tipo de... Então, as ilações ficam a cargo de cada um Mas eu concordo plenamente com o senhor Que isso causa um profundo desaboi e desagrado Desconforto Não, desconforto porque causa, afinal de contas... Já entendi, já entendi Entendeu? Uma outra pergunta Ainda na linha do desconforto Vossa Senhoria concorda que causa um certo desconforto a todos nós E a opinião pública Vossa Senhoria dizer assim Não tenho nenhum envolvimento criminal ou cível Ou nada debaixo do plano na questão de Passadina Mas por via das dúvidas estou passando meus bens para os meus filhos e netos Vossa Senhoria acha que causa um desconforto? Ou não causa um desconforto para quem está ouvindo vossa Senhoria falar? Bom, eu não passei meus bens para os meus filhos e netos Eu fiz uma doação Já que esse assunto também foi bastante explorado Eu fiz uma doação que é uma antecipação de herança No meio desse episódio todo, né? Não foi antes não, né? Que episódio? Porque... Vossa Senhoria sabe do que eu estou falando Não, eu sei o que o senhor está falando Mas eu estou dizendo o seguinte Eu fiz o... Segui o exemplo Estou lhe dando porque Já que o senhor soou no assunto Eu doei três imóveis Sendo que um dê... Para meu filho Eu só tenho um filho, uma filha e uma neta Não, para quem sou dono Eu sei, todos nós sabemos Apenas para dizer ao senhor A vossa Senhoria Que foi doado durante um processo Em que seus bens seriam disponibilizados pelo TCU Não Gera desconforto Desculpe, deputado Não Pois não Por isso mesmo que eu estou lhe dizendo Não havia... O TCU Não havia decidido Posso... Lógico O senhor não deixa eu continuar Não, mas é que eu... Imagina a resposta O TCU Eu como diretor da Petrobras Durante cinco anos Tem vários processos Porque Por ser participante da diretoria E as decisões são diretoria colegiada O TCU questiona E tem uma série de... O senhor me desculpe É que eu tenho só dez minutos Não adianta o senhor tentar dizer Que houve a transferência dos bens E que nada tem a ver com Passadina Porque tudo tem a ver... Não tem nada a ver com Passadina Então eu estou dizendo isso Não tem nada a ver com Passadina Então me diga o tempo em que houve essa transferência Qual o momento que houve? Passadina... Não, não, no momento que houve a transferência dos bens A doação Faz três ou quatro meses Realmente não tem nada a ver com Passadina Passadina... Vossa senhoria tem razão Eu estou equivocado Vamos continuar a pergunta aqui Vossa senhoria tem passaporte diplomático? Ou teve alguma vez? Eu tive na época que eu era diretor internacional Em que período que vossa senhoria teve esse passaporte diplomático? Durante o período que... Durante todo o período? Sim, de 2003... Por quem foi requerido esse passaporte diplomático, a vossa senhoria? Por quem foi requerido? Não, isso é um... É uma... A Petrobras providenciava isso Eu nunca requeri... A vossa senhoria não fez nada De repente apareceu um passaporte diplomático Alguém tem que requerer, né? Não, não... Alguém pede Desculpe Eu como diretor internacional Eu visitei durante 5 anos Mais de 40, 50 países Eu entendo a lógica Então, mas não estou entendendo o que o senhor pergunta aqui O senhor... Porque alguém tem que fazer a solicitação Por exemplo, eu me tornei deputado Eu tenho passaporte diplomático Eu fui lá Pegaram o passaporte diplomático Eu fui lá requerer Assinei Eu pergunto Vossa senhoria Todos o que antecederam e sucederam a vossa senhoria Tiveram passaporte diplomático Automaticamente Sim Não houve requerimento Vossa senhoria não se lembra disso Não há problema nenhum de se lembrar Não, não... Não, porque isso era um documento normal Que era necessário para facilitar Perfeito Lembra que a gente visitava Eu compreendo, eu compreendo mesmo Compreendo mesmo a lógica Vossa senhoria foi testemunha Ou arrolado como testemunha Do doleiro Youssef Qual a razão para ter sido arrolado como testemunha de defesa dele? Eu não faço a menor ideia Eu estive sexta-feira passada Depondo aqui lá no Rio Através da justiça do Paraná Porque o advogado do senhor Alberto Youssef Me indicou como testemunha E que perguntas ele fez ao senhor? Ele me perguntou Isso está disponível Inclusive saiu até publicado no jornal Pergunta sobre os níveis de decisão da Petrobras Que aliás é o que eu estou confirmando Que as decisões da Petrobras são colegiadas Se eu participava das decisões Das decisões da diretoria De refinaria Eu falei que abriu e lima Eu não participei Porque já tinha saído quando começou a obra Como participava das decisões De compra de plataforma Vossa senhoria trocou o telefonema Em algum momento em que esteve como diretor Ou logo após com o senhor Alberto Youssef? Eu não conheço o senhor Alberto Youssef Então nunca trocou, nunca teve relação Eu não conheço o senhor Alberto Youssef Deixe-me passar aqui nesses dois minutos que restam A impressão que fico Senhor Severo, com toda sinceridade Vai não O episódio que envolve vossa senhoria Ele está totalmente restrito Pelo menos até o presente momento Antes da delação premiada A Passadina Vossa senhoria tem uma visão Que a presidente Dilma se contrapôs a ela De uma forma veemente E evidentemente quando ela se contrapõe Na condição de presidente Ela coloca vossa senhoria Na posição de defesa absoluta Porque tem que se explicar perante a presidente E tem que ser educado e cortês E elegante com a presidente Vossa senhoria não teve seu nome relacionado Com o doleiro Não teve seu nome relacionado Com o esquema de corrupção E nem com o eventual pagamento A ser comprovado a deputados e senadores O caso de vossa excelência De vossa senhoria está muito restrito Talvez vossa senhoria Seu advogado, se me permite Poderiam perfeitamente esclarecer Um episódio Que gerou esse mal estar para o país Numa sessão reservada Numa conversa conosco Porque não pesa nada contra vossa senhoria Do esquema de corrupção da Petrobras Que não seja A mal sucedida Ou bem sucedida venda E eu vou mais além Ela poderia ficar Por exemplo No campo do erro Um mau negócio Eu não achava Mas talvez tenha sido Mas vossa senhoria Saiu numa linha de defesa Tão absoluta da presidente De tudo Que a cada momento mais Buscam informações Até chegar na Thompson Que aliás faço um registro aqui Para que todos saibam Essa Thompson Que foi parceira do Marcelo Que alugou para sua esposa O apartamento Ela fez uma coisa Senhor relator Que quase não existe Na história dos Estados Unidos O juízo arbitral Ele é correto Ele é adequado Quando que você recorre? Quando ficou comprovado Que houve corrupção Ou que o árbitro é corrupto Recorreram Perdemos 72 milhões Porque evidentemente Não provaram nenhum nem outro E nem tinha prova Foi esse escritório Que nos fez perder Pegou 7 milhões De dólares para ele E perdemos 72 Recorrendo de um juízo arbitral Cujas condições para recurso Eram Corrupção do árbitro Corrupção na decisão Absolutamente inócua E ele é amigo do Marcelo E o Marcelo Locou um apartamento Para sua senhora Tudo isso Por quê? Porque vossa senhoria Está no campo da defesa Desde o momento Em que a presidente Dilma O acuou Com a famigerada frase De que Eu não tinha conhecimento De nada Aliás Ela fala do resumo Se me permite aqui Já concluindo Senhor presidente Do resumo Que ela fala Um resumo incompleto É uma frase totalmente sem sentido Porque o resumo Ele é incompleto Por excelência Senão não chamaria resumo Ele seria o todo Então eu sugiro A vossa senhoria Que reflita Senhor Severo A vossa senhoria Não faz parte desse mar Dessa lama Que está aí toda Na Petrobras O episódio é muito restrito Pense com carinho nisso E se vale a pena Vossa senhoria Comprometer uma trajetória Técnica e profissional Como a sua Que eu respeito Por causa de um episódio Que não lhe diz respeito É uma reflexão Que eu sugiro que a vossa senhoria faça Ok